Música Qual é a comissão que o senhor quer fazer da minha prisão, não é? Isso, nós queríamos que o senhor descrevesse como é que foi a prisão do senhor na Casa Azul. Como é que o senhor foi preso, quando foi levado para a Casa Azul e o que é que ocorreu, contando os fatos, contando o que, relatando o que houve lá. É, eu trabalhava em Palestina, eu morava em Palestina, quando, antes de eu trabalhar em Palestina, eu fui um garimpo da Madre Xão, aí eu vim nesse garimpo, eu me encontro com a avó dela. Aí nós trabalhamos, foi só que nós, eu trabalhava com eles num garimpo deles. Aí eu trabalhei, e essa foi a faixa de 70, foi, onde foi? Em 70, em 72, entrou essa comissão do exército, procuramos o pessoal, o Azul Dão, eu morava lá, junto com eles, eu trabalhei com o Azul Dão, que, é, tá, não é, lá, pegando cristal, vendendo, mandou ele. Aí, nessa comissão, eles criaram que eu era amigo do Azul Dão e era o compadre Leal, o Azul Dão. E, quem era o Azul Dão, conta para mim, quem que era o Azul Dão? O Azul Dão, nessa época, era um mineiro, ele trabalhava de mariscador. Aí, surgiu esse carinho pelo outro carinho. Trabalho, o pessoal dizia que ele era, o pessoal dizia que ele era, o pessoal dizia que ele era um tenente, ele era isso, os magos, ele era isso, não sabe o que ele era. Ele é o Azul Dão. Ele é o Azul Dão. Ele é o Mariscador. Mariscador, que, 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 é, caça, o anaceio, a, gato, onça, para tirar o gulho. Para tirar a pele dele, para vender. É o Mariscador. Jacaré, é, é o Mariscador. Aí, nessa, nessa altura, entrou essa comissão, é, dos detetives, lá em Palestina. Aí, alguém disse que eu era um companheiro do Azul Dão e era um pai de alça. Aí, por essas alturas, quando entrou em 72, então, foi o primeiro que eu me prender. Mandaram me chamar na rua, a Palestina tinham o 18, mandaram me chamar e me prenderam. Me prenderam lá e me trouxeriam para, me trouxeram para, me trouxeram para o trocamento de Palestino. E, trocamento de Palestina, me trouxeram aqui para Marpara, eu, daí me jogaram numa cela. Dessas alturas, na estrada, eles me amassaram e me bateram muito no caminhão. Me botaram no caminhão. Quando chegou aqui, aí eles me bateram com vontade. Aí eu saí daí, eu saí. Me tiraram daí, eu sim, me morro. Por causa de guerra lá. Lá me botaram lá. Aí foram me tratando. Aí fiquei vestido numa saia. Eu não podia vestir a calça. Não me caberam. Aí eu fiquei. Me deram remédio até ao menos um mês. Um mês, eles disseram, agora você vai fumar, você tem que dar conta de seus companheiros. Principalmente os aldãos, vocês são companheiros. Eu sou companheiros. Aí daí por dentro, eu comecei a trabalhar mais nisso. Eu fui obrigada a trabalhar mais nisso. Aí entrava aí, entrava aí, Marcelo, filha, serviu a guerra. Ainda fiquei, ainda, precisava de ódio, curioso. Eu sou curioso, ainda fazendo a visão dele. Desde, até de ser até lá. Daí por diante, tudo. Daí pra cá, eu vou te falar. Eu tenho quarenta anos nessa guerra, mas para mim estarão 18. Hoje, no tempo, eu não falo que eu fico revolcado. Não gosto dessa guerra. Eu fui muito mundial. Muito acabado. Até hoje, eu não sou ninguém. E dizendo que, Paulinha, eu estou dando justiça todo momento. Não posso ficar. Tem gente que não pode andar na estrada. Porque, depois, eu fiz uma caixa que se não cai. É um vento? É. Também. Eu apanhei por a cabeça tocando e me batia. Eu fui ali, eu não tenho a minha vida e ia acabar. Aí, então, não gosto. Eu já andei muito. Eu andei muito. Mas, Paulinha, eu andei mostrando. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. E o Oswaldão? O senhor, de outubro a ver o Oswaldão? Sobre o que aconteceu com ele? Sim. No dia da morte dele, eu estava aqui. Eu queria que isso comprasse. Então, no dia da morte do Oswaldão, ele... Eu andei. 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 Mas, quando ele estava aqui, eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Eu andei. Ele andei. Ele foi morto com o corpo. Houve troca de tiros? Não. Ele não houve troca de tiros. Só ele recebeu os tiros. Ele não atirou ninguém. Ele estava armado? Ele estava armado com uma espingada de dois canos. Mas, ele não disparou? Não. Ele ia passando de baixo em uma parede de corpo. Assim, quando o Arlindo, que era o guia do... Caiu pelo rio a hora. Quando eu cheguei, ele já estava... Ele ia passando de baixo em uma parede de corpo quando ele errou. O soldado ele instou ele. O Arlindo foi pegar uma água. E... Vivo. Ele partou ele e o soldado. O soldado foi ele. Ele ia passando de baixo em uma parede de corpo. E o senhor não sabe se ele viu o soldado. Viu? Não viu? Não viu? Só viu os tiros. Só viu os tiros. E os tiros pegaram onde? É, tiros não vendeu. Exato. Aí, quando suspenderam ele... Pegou a festa. E entrou o palco. O senhor assistiu, vai dar alguma morte? Não vou insistir. Cheguei na hora. Não assisti a morte. Cheguei na hora. Já estava vivo, ainda estava enchendo. O velho Mauro, a Maurício. Paulo, Pedro Dino. Eu ia no rastreador. Aí, jogava uma equipe na minha frente, de lado. Aí, toparam o dedo. Aí, fizeram o dedo. Quando nós chegávamos na tábua, a gente ganhia o dedo. Quem eram os comandantes da bebida? Quem era o doutor Silva? Era o culano de tal brilho. Que matou... Que matou o... Final. O velho Mauro era o senhor do... O comandante era o senhor do brilho. Cidadão, quer dizer que eles mandavam quem já estava ferido? Já não tinha condição de reagir aí que eles mataram? É. Não tinha voz de prisão. Lá nos tiroteios, no Tabogão. Lá no Oswaldão. Lá no... Não teve voz de prisão. Só era tiroteio. Não tinha que dizer que ele estava ferido. Então, chegou, atirou. Esse é que era a ordem dos comandantes lá. E que fazem uma aliança. Fazer esse atirão. Que negócio. E as vítimas não chegaram a atirar? Não. Não chegavam. Porque muita gente pegava o pessoal também. Lá no Velho Mauro. Estava todo mundo sentado. Estava uma... 25 de dezembro. É quase. 25 de dezembro. Estava fazendo um real assim. Que foi um aniversário da situação. Um. É. Pessoal comemoram. Estava uma cinza. Mais desculpa. Estava todo mundo espalcado. Só que os guardas. Estavam na cacimba. Outros estavam na vareira. Com a desculpa. Entraram que a gente ficava insegurança. Estava todo mundo espalhado. Mas o velho Mauro. Com os quatro. O cliente morreu na segurança. Recebiam 5 de dezembro. 5 de dezembro. 5 de dezembro. Comemorando na paz. Correto. Não tinha massa de coco. E tal. Mas não era infectado. Agora o suprimento dele não tinha. Era um suprimento de raboqui. Massa de coco. Não tinha massa de coco. Não tinha massa de coco. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora, Abel. Sobre transporte de corpos. O que você sabe disso? Helicóptero. Quando era para fazer o tiroteio. Se eu falava muito naquele papel. Tinha um helicóptero muito igual. De silva por serra. Não tinha. Aí eu descortava. Fazia aquelas lareiras com um motor serra. Para tudo o cheque. Aí fazia a percura. Levaram aqui em cima. Aí pegava o corpo. Enrolaram nos quartos pretos. No dia do dia. Só estava no avião viajando. Isso você viu? Isso eu vi muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. E o corpo era enrolado no pano? No plástico. No plástico. Aí era inchado para cima. No helicóptero. E viajava de helicóptero. E ele ia para lá. Você sabe? Nessa época. O meu delegado era o senhor de silva. Quem que era esse silva? Esse silva na época. O nome dele aqui era silva. Ele se chamava. Homei o túmulo. Mas o senhor chegou a ver esse silva? Mas eu andei. Sim. Andei de helicóptero. Quando era para a invocatória. No lugar. Ele vinha. Ele ficava no helicóptero. Era o comandante. E qual era a relação desse silva com o Curió? Com o Curió? Eu acho. Eu não sei qual é a relação. Mas eu acho que era o seguinte. Ele era comandado pelo Curió. Mas você chegou a ver ele com o Curió? Há mais muitas vezes. Na Vale. Aonde? Na Casa Azul? Na Casa Azul. Em Champioado. Na Vale. Carcaveli. Na Serra Pelada também? Não. Serra Pelada. Ele fez há muitos dias. Mas já não tinha o Curió. Ele já tinha o Curió. Ele já tinha o Curió. Ele já tinha o Curió. Mas era comandado. Sempre foi o Curió. Eu já tinha o Curió. Eu já tinha o Curió. Ele já tinha o Curió. Ele já tinha o Curió. Você viu onde o Curió? Você disse que quando viu o Curió? O Curió? Pela televisão. Ah, sei. Pela televisão. Eu disse que esse é o Dr. Silva que andava ao Curió. Eu reconheço o Curió. Eu tenho certeza nisso, senhor? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho lembrança muito forte. Tenho lembrança muito forte. Finalmente, uma última pergunta. Sobre a Casa Azul. Que tipo de tortura? Que tipo de tratamento era dado às pessoas que eram presas lá que o senhor viu? Tanto com o senhor como com outras pessoas. Olha, ali é o seguinte. Ali era um lugar de terror. De terror. De terror, não. De terror. Ali, quando chegavam. Quando chegou. Está bem ali. Lá está aí. Quando ele chegou lá, ele viu. Quando chegou. É o Barbadinho. É. Então, para o nosso registro, ele reconheceu o Raimundo Solos da Cruz. Que é conhecido como Barbadinho. Que depois vai depois. Estou só registrando isso para a nossa gravação. Ou seja, que o teu coente reconheceu o Raimundo. Mas, no dia que esse aí foi preso, eu tinha a média de uns 30. Mas, todo mundo sofreu demais. Apanhou demais. Em condições fora das mãos. Eu estava vestindo uma saia. E chegar lá, eu estava vestindo mais vindo. Seu Abel, quando o senhor falou comigo, quando eu vim aqui em 2012, o senhor contou muitas torturas. O senhor tem vontade de contar um pouco mais as torturas ou prefere não colocar? Não. Já contou para nós. É só por causa. É, eu não tenho vontade de contar o tanto de tortura. Eu vi. O que o senhor sofreu. É o que está fazendo. Gente, é o seguinte. O exército não entrou pintando aqui na Rádio. O exército entrou acabando com o pessoal. Tinha muita gente que já morreu a arrebentar. Ele é muito. Morreu a arrebentar. E camponeses também. São portoneses mesmo. São portoneses. Além de São Público não está atento a metade. Não está atento. E Palestina também não tem nem. O senhor ouviu falar da operação Zebra? O que foi a operação Zebra? A Zebra foi o pessoal, quando acabou todo mundo, então escalaram o doutor José, mas o doutor Paulo, escalaram o pessoal com lição, guia, só guia, bate e saí procurando alguém que tinha ficado na área, se tinha alguém que estava comentando lá, o que estava comentando era esse mercado. Prenderam gente só porque estava comentando? É só porque comentaram. Prenderam alguma coisa? Era uma Zebra, na época. Prenderam alguém que se conhecia? Prenderam um bocado de gente, e ainda não dá renda gente ainda, dá renda gente, dá renda gente. Você pode dizer o que é o que é o que é a saúde? É, não, não. Sr. Abel, só para entender, primeiro apanhado e depois era recrutado para virar guerreiro... Depois, é. Para ajudar, ajudar... A depressão. Apanhava, bem... Não, 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 não. Se conhecia a região, falava... Se falava que era, conhecia a região, então aquele era reputado para entrar a saúde. Ah, para virar dedo doido. É, é. Aí apanhava esse apanhado, e era apanhado, e era tratado como eu fui. Aí botava para mim ser o gastreador, do pessoal, do Maurício, do Pau, do Paulo, do Zé Fogoió, do Apariço, do Velhão Lauro, do Oswaldão, então, que eu não esqueci do povo, porque o Zé Fogoió ainda ficou invenção na mulher, e o outro também deu remédio. O Norival Moura, não sei se você conhece quem é. O Norival Moura, ele foi bonzinho, eu vou estar vivendo com a malária, uns 12 anos vivendo com a malária. O Norival Moura. Está bem, senhor. Eu fui preso aqui na... Eu fui preso aqui no Conferno. Está bem. Eu queria só dizer algo a respeito disso que o senhor foi obrigado a fazer, porque muitos prisioneiros, nas mãos do Exército, sob tortura, devem ter falado o nome de companheiros, devem ter... Nem todos aguentaram em silêncio todo o processo de tortura. E a gente não costuma chamar essas pessoas de dedo duro, apesar de que essa pessoa é muito forte. O dedo duro é aquele que vai lá, tentar se beneficiar, falar... Os camponeses, os indígenas, que foram torturados para encontrar as trilhas, para rastrear, certamente isso não foi voluntário. E cada um sabe o quanto aguenta debaixo de tortura. Então, só queria relativizar isso. Ele disse que ele admite que fez, ele não esconde, mas eu não consideraria... Ele nem quis contar aqui o que ele contou para a Comissão da Verdade, toda a tortura que ele sofreu. Então, jamais no nosso relatório a gente o chamaria de dedo duro. A gente tinha que apontar, né? Ele era uma... É uma tortura no conhecimento. Não, não. A comissão da Verdade não vai chamar de dedo duro. A tortura está nisso. Eu não sabia que ela estava apanhada, a pessoa está apanhada, a pessoa está apanhada, não seja, eu não sei. Mas se você sofreu o que eu sofri, Você conta o que não vive Para poder se salvar É, para poder se salvar Hoje aqui não Eu estou contando o livro de contato Não estou com medo de quem está com medo Eu estou contando para contar o que sei O que eu me trouxe era quem vai contar o que sei Então mais naquela época Eu não tinha que contar o que não sabe Para poder escapar Então eu tive que contar Eu era mesmo amigo do Oswaldo Eu tive que contar Saber por onde ele andava Para poder escapar Mas hoje não Eu era Eu posso dizer Eu conheci o Oswaldo não Porque ele nunca me fez mal Ele foi um cara Na região Ele foi bom Não vou dizer que foi mal O Oswaldo O velho mal do mesmo jeito O Maurício que tinha farmácia O Valentino Salgou muitas vidas Então se morreu mas salgou muitas vidas Dando o remédio dado Então é assim Naquele tempo A gente não tinha que falar com o Exército Era tudo Tudo Tinha que contar Eu contava o Corria E ali eu vi muita gente pendurada Vi gente pendurada Com o pedão Com o olho só Prenderam ele Penduraram ele Passou quase 24 horas pendurado Mais alguma coisa Senhor Abel O senhor prestou uma ajuda Muito importante Para a Comissão Nacional da Verdade Eu quero agradecer muito A colaboração do senhor O senhor já havia conversado Antes com a Maria Rita Agora veio aqui diante Da audiência pública Para fazer o seu depoimento Que foi muito corajoso Porque eu sei como isto deve ainda Marcar o senhor até hoje E portanto nós da Comissão Nacional da Verdade Somos muito gratos ao senhor O senhor está dispensado Mas pode acompanhar a nossa sessão Pois não Se o senhor queria falar mais alguma coisa Pois não